Olá amigos do programa Bushcraft Brasil, diretamente aqui do afluente do Paranaíba, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos falar aqui com o pescador mirim. Fala aí galera do programa Bushcraft Brasil. Só com o vinho aqui. Olha o peixe de linho, que saudável. Você pode ter aí opções de pegar peixe num dia que a pressão borométrica tá boa. Ah, vem, vamos soltar ele. Vocês aí, ó, pegou o peixe, tirou o anzol rapidamente e vamos soltar o peixe. Olá amigos do programa Bushcraft Brasil, diretamente aqui do afluente do Paranaíba, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos falar aqui com o pescador mirim. Olá, tudo bem? Olá. Qual é? Qual que é seu nome? Lucas Nain. Então Lucas, quantos anos você tem? Doze. Doze anos. Doze. Então galera, 12 anos de idade praticando a peça esportiva aqui na região de Minas Gerais. E dando um exemplo aí pra você, do outro lado da tela aí, em qualquer parte do mundo, ó. Vem praticar a peça esportiva e preservar a natureza. E aí Lucas, qual peixe você gosta mais de pescar? Alto, punaré. E o robalo também. Então, o tucunaré é na região que tem bastante, né? Tem, tem muitos aqui. Então Lucas, vamos mostrar pro pessoal lá, com relação aí ao material que a gente tá usando, né? Vamos mostrar. Eu tô usando uma vara de 5.6 pés, você tá usando também, né? Eu tô usando uma vara de 5.6 pés. Ação média de 8 a 17 libras. E uma linha de multifilamento, que é a linha de perfil baixo, líder e a escritura. Então, ó, o Lucas tá com o equipamento aí equilibrado, né? Pra região aqui. O que que acontece? A gente vai pescar e às vezes leva equipamento muito pesado, né? E aqui não tem peixe muito grande. A gente vai pescar numa represa aqui de um grande amigo da gente aqui, da família do Lucas aí. Amigo da família dele. E a gente vai pegar. É tudo no areia, mata, em chão. São peixes aí que tem no máximo aí 16, 18 libras, 20 libras aí, né? Então, Lucas, vamos mostrar o meu material também, ó. Tô me pescando aqui com a vara 5.6 também. Uma carretilha de perfil baixo. Uma linha de multifilamento 40 milímetros. Com líder. E uma isca. Essa isca aqui, ó. É uma isca de meia água. Vamos então pescar, galera. Daqui a pouco a gente volta aí mostrando pra você o resultado dessa pescaria. E você que ainda não tá praticando a peça esportiva, Qual que é o recado que você deixa aí, Lu? Vamos praticar a peça esportiva. Pesca e solta sempre. É isso aí, galera, do programa Pushcraft Brasil. Já já a gente volta mostrando aí pra vocês o resultado dessa pescaria aqui em Minas Gerais. Pesca e aventura Pushcraft Brasil. Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. Galera, é o seguinte, ó. Vamos jogar. Estamos jogando aqui na represa, né? Tem algumas ações aí que a gente pode fazer com a isca. O objetivo da isca aí, da isca artificial, É o quê? É imitar uma isca viva, né? É imitar um peixinho. Geralmente o peixe ataca ou por fome, Ou ataca aí pra defender o território, né? Aqui tem peixes que são territorialistas. Matrinchã, atraíro, tucunaré, são territorialistas. Então você joga a isca artificial e vem fazendo o trabalho. E esse trabalho aí, cada um tem uma forma de fazer. Mas quanto mais você imitar um peixe vivo da região de pesca, Mais resultado você vai ter. Vamos lá, vamos para o trabalho. Música É importante também, galera, você na hora de pescar, Fazer aí a varredura do local, né? Jogar. Geralmente a gente fala meio-dia, nove horas e três horas. Meio-dia pra frente, ó. Olha lá, o Lucas jogou a isca meio-dia, né? Depois você vai jogando. Joga uma hora, duas horas. Até dar três horas, que é aqui a minha direita. E até dar nove horas, que é a minha esquerda. Então você vai varrendo o local que você está pescando. Porque se você jogar num lugar só, e peixe territorialista, você vai perder aí a chance de pegar o peixe. Então você vai fazer a varredura. E fazer movimentos lentos com a isca. Não adianta fazer movimento muito rápido. Tem que ser mais lento. Dependendo do peixe, tem que ser um pouquinho mais rápido. Mas não muito rápido, ok? Vamos lá, vamos trabalhar a isca. Agora, pessoal, vamos jogar mais ou menos duas e meia, três horas. E é bem aqui, ó. A minha direita, né? Vamos lá, vamos fazer a varredura. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, galera, do programa Bushcraft Brasil, fazendo aquela pescaria aqui, ó, no afluente do Paranaíba, cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Eu, os companheiros Lucas e nosso amigo Fonseca, que é aí o proprietário aqui da represa, está nos doando gentilmente aí o espaço para a gente fazer a pescaria. Então é o seguinte, ó. Pescaria hoje nós estamos fazendo também com mulinete. Um mulinete de 3 mil. Com linha monofilamento de 6X. E estamos usando castor com mulinete e anzolzinho, 2 barra 0, 3 barra 0. Então é essa a nossa pescaria aqui. Agora mesmo a gente pegou no tambacu, que é tambacu no suroide com vacu. E estamos agora fazendo um teste para pegar o peixe. Já já a gente volta para mostrar para você o peixinho daqui. Bushcraft Brasil, juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. É isso aí galera, ó. Pegamos uma tilapinha aqui, ó. Tilapia. Vamos ver, vamos tirar do rio aqui e vamos ver que beleza que é essa tilapia. Olha lá. Olha que beleza. Bonita, satia. Vejam só. Olha que bacana gente, ó. Vamos soltar a tilapia, né. Estamos aqui fazendo pesca só, te mostrando aí para você os peixes aqui da fauna brasileira aqui. Diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, afluente do rio Paranaíba. Vamos soltar o bicho. Eita aqui. Aí ó pessoal, olha que peixe bonito e saudável. Vou segurar ele aqui embaixo. Não vou nem usar alicate de contenção não para diminuir o impacto no peixe. Vejam só galera. Vamos soltar a tilapia. É galera aí, ó. Vai lá, tá solta. E aí amigo, do programa Buscrefe Brasil. Pegou a tilapia agora. E aí Lucas, qual que é a emoção de pegar um peixe desse e depois soltá-lo? Vai, muito bom. Você volta aqui e depois pega o peixe de novo. Gratificante. Então vale a pena. Vai. Chama os seus amigos aí para fazer a pesca só também, a galera que é amiga sua aí. Vamos fazer o peixe só de sempre. Vamos soltar o bicho agora. Filma aí. Não deixa na terra não, Lucas. Segura ele mais em cima. Isso. E aí você vai garantir a integridade do peixe, né? Se for na terra, pode pegar uma terra aí na guelva. E aí galera, do programa Buscrefe Brasil. Aí ó o tamanho do bicho. É isso aí. Vamos soltar, Lucas. E aí galera, vamos compartilhar a adrenalina do peixe vivo. Parabéns. E aí Lucas, o que é que vem agora? Tendo peso aí? Ô, outro pra cu. É, faz aqui, pega e mostra, né Lucas? Aí ó. É um pacuzinho, ó. Lucas vai tirar aqui. Aí Lucas, mostra o pessoal aí do programa Buscrefe Brasil. O pacuzinho que você pegou, que beleza, ó. Aí galera, o rapaz pesca mesmo, hein? Mostra os dentes dele pra nós aqui, Lucas. Olha lá pessoal, ó. Decisão do peixe. Tá vendo? É isso aí, hein? É isso aí, Lucas. Solta lá agora. Pacuzinho, devagarinho, pra você não escorregar aí. Vai de boa, tranquilo. É isso aí, galera, do programa Buscrefe Brasil. Vai atingir com o peixe do sol de sempre. É isso aí, valeu, Lucas. É, Lucas, cara, ó. Tá ganhando do... Não é que o Zoraújo aí do Buscrefe Brasil. Fala aí galera do programa Buscrefe Brasil. Buscrefe Brasil. Só cozinha aqui. Pescar os maçoentes do Paranaíba. Vem pescar aqui com a gente. Vamos praticar o peixe do sol. Vamos tentar isso. Lita, bonita. Parabéns, Lucas. É isso aí, galera do programa Buscrefe Brasil. Vamos praticar o peixe do sol de você também. Valeu, galera. Valeu. É isso aí, amigos do programa Buscrefe Brasil. Tão patiando com você e a adrenalina do peixe vivo. Menina, na cara dele. Olha a cara de felicidade. É isso aí, Lucas. Olha o sorriso. Olha aí, Lucas. Vai, Lucas. Olha, Lucas. Esse é grande. Esse é grande. É. Esse é grande. Isso. Só passeio com a nossa primeira defesa na vara, tá? Isso. Nossa, tem raça. Lucas tá sofrendo. Sim. Aí, certo. Aí, certo. Aí, certo. Aí, certo. E aí, galera. Vamos praticar a pesca porquisa. Olha o tamanho do foco de entrega aqui, ó. No flente do rio Paraná-Lívoa. Vamos praticar a pesca só de sempre. Vamos lá soltar. Parabéns, Lucas. Vamos continuar a pescaria. Postcraft Brasil, juntos compartilhando a adrenalina do peixe vivo. Aqui, ó. Mais um peixe pescado aqui, ó. Mais um peixe pescado aqui, ó. Mais um peixe pescado aqui na região do rio Paraná-Lívoa. Vamos praticar a pesca esportiva. Sempre soltando o peixe. Vamos praticar o preixe tocho. A adrenalina do peixe vivo. Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. Valeu, galera. Alô, é isso aí, galera, do programa Buscraft Brasil. A pesca noturna aqui. Um afante do Paraná-Lívoa. Onde te dá o peixe? Ó, é brabo, hein? Tem a bravura do cara. É um pacu. Vixe brabo. Ó. Que lindo, querido. Vixe meu Deus, querido. Ó. Você está bem pescado, hein? Vai, vai, ó. Tira ela aqui. Que belezinha. Que beleza, Alí. Vejam só. Vamos tirar os peixes aqui. Para a vida de muitas. Para a vida de tudo. É. Vai, galera. Galera, veja só que legal esse pacu aí, piscado aqui naquilo que é o seguinte, bem lá embaixo, bem próximo do, da onde o anzol faz a curva, sabe, você tem que ficar o mais perto possível, empurrar e puxar, ouviu, sabe que é fácil? É isso aí galera, fica mais uma dica para vocês aí, ó, pegou o peixe, tira o anzol rapidamente e vamos soltar o peixe, vamos soltar o pacu, vamos lá, soltar o bicho. Aí, ó, que beleza, dá um zoom nele aí pra nós, olha só que parque bonito, olha só nadadeiro dele, sadinho, sadinho, vamos soltar. Vai embora, meu Deus. É isso aí galera do programa Buscad Brasil, ó, compartilhando com você aí, a pescaria saudável aqui, com os amigos, aqui no Afluente do Paraná e Meninas Gerais, Buscad Brasil, juntos compartilhamos. Adrenalina do peixe vivo! Coisa linda essa marreta! O que você ganha? O que você ganha? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma